O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o FPR Especial, que debate hoje os desafios da universidade no ambiente digital e os modos como esse ambiente clássico é impactado por novas formas de criar, gerenciar e aprender. Tudo isso tendo como centro a informação, um dos bens mais valiosos da atualidade. Como os estudantes e profissionais do século XXI precisam pensar nesse ambiente que a cada dia impõe novos usos e práticas? E como os professores e gestores de ensino precisam estar preparados para esses desafios? Bom, nós temos o prazer de receber hoje no estúdio para falar sobre esse assunto o professor Luiz Manuel Borges Gouveia da Universidade Fernando Pessoa de Portugal. Ele atua nas áreas de engenharia e tecnologia, com ênfase em áreas como as da ciência da computação e da informação. O professor Luiz possui 17 livros publicados em Portugal e no exterior, em temas como gestão da informação, sistemas da informação e learning, entre outros. E também eu recebo o professor voluntário do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR, Ricardo Mendes Júnior, que vai também me auxiliar nesse trajeto que faremos aqui hoje. Professores, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio para debater esse tema hoje. Então, professores, a gente pode pensar que a universidade, enquanto instituição, ela passa por uma crise na atualidade? Sim, a universidade está num período de transformação. Eu diria até, arriscaria dizer, tem que se reinventar. Ela estava e foi criada, tal como a conhecemos, para um registro industrial, muito centrada na sala de aula, muito na transmissão do conhecimento e nós temos que colocar num espaço de projeto, num espaço até exterior à sala de aula, num espaço de ação, mais de acordo com envolvendo os ecossistemas digitais nos quais estamos. Portanto, temos mesmo que dizer que temos que fazer diferente. Porque se ensina e se aprende de uma forma diferente hoje, professor, por conta dessa questão da rede, da informação digital. Como que isso permeia essa sociedade? Sim, temo que uma das formas de, mais até do que a importância da informação e dos dados, é o digital. Hoje em dia, tudo aquilo que conta é digital, é muito rápido, está presente de diferentes formas, quer síncronas, quer assíncronas, quer em presença, quer à distância. E isso também mexe com os nossos tempos. Por um lado, queremos as coisas, qualquer solicitação, muito rapidamente, ou muitas solicitações, o que faz com que cada indivíduo tenha uma pressão enorme para se relacionar com os restantes e também com a informação. Porque hoje em dia a informação digital serve de mediador também no relacionamento com outras pessoas e organizações. Neste contexto, a complexidade transforma-nos, transporta-nos para uma transformação em rede. E as hierarquias onde tudo era estável e circunscrito, passa a estar numa situação de grande transversalidade, onde o que acontece é que nós podemos ter solicitações diferentes, muitas vezes antagónicas, muitas vezes contraditórias, e que exigem opções. Escolher não é, sim, uma coisa que não exija tanta energia como isso. E nós desgastamos-nos muito com esse processo. Por isso estarmos perdidos, de repente, professor, no meio de tanta informação assim... Um bocado. Não tem como. Todos nós estamos perdidos. E isso leva-nos a ter que também nos reinventarmos. Termos que ter novas formas de fazer as coisas de um modo mais eficiente. E a eficiência ser tão importante, às vezes tão demasiadamente importante, perdemos a noção de eficácia, dos resultados, perdemos essa luz ao fundo do túnel, e deixamos, acima de tudo, é de ser efetivos, de fazer em tempo... Eu gosto muito de uma expressão brasileira, nós dizemos tempo útil. No Brasil diz-se tempo hábil, que é bem mais a questão aqui que se coloca da efetividade. É no tempo certo, com esforço certo, e respeitando os custos e os recursos que existem, uma pessoa dar resposta e uma resposta que seja confortável para nós e para aqueles que nos rodeiam. E professor? Essa geração que está entrando hoje na universidade, ela já vem com esse modelo de excesso de informação. Ela já nasceu na internet, então ela aprendeu, digamos assim, a viver e fazer essas escolhas de informação de uma forma diferente que a geração dos seus professores. Então, até a geração anterior, a formação de um professor era a formação clássica. A mesma formação que muitos tiveram há 30, 40, 50 anos atrás, é a que esses professores ainda têm. Mesmo você tentando mudar o modelo de ensino, o modelo pedagógico, etc., o professor ainda está naquela formação clássica. E a geração que está vindo de estudantes, não. E aí tem uma outra questão que eu acho importante, que é a forma como a gente de mais idade aprendeu a buscar o conhecimento era uma. Hoje, esse conhecimento está disperso ali e a escolha por ele, ela tem que ter um propósito. O nosso propósito, digamos antigamente, era você trabalhar. Agora, digamos assim, hoje o propósito do conhecimento não é mais isso, não é só trabalhar ou nem sempre é trabalhar, seguir uma carreira, etc. Então, aí tem um conflito que a universidade está ainda no modelo antigo e tem que buscar um modelo novo, que não vai ser algo que, como as diferenças de gerações anteriores, algo que o modelo pode ainda se manter, se adaptar, etc. Não, agora, como o professor colocou, tem que se recriar, é uma mudança muito grande, que não é só no modelo educacional, é no mundo. A mudança é geral em todas as áreas, em todos os lugares. A universidade como instituição também, ela passa, digamos, por essa crise de não conseguir fornecer muitas vezes as respostas. Ela não é mais aquele centro da ciência inefável, vamos dizer, né? Talvez isso sempre existiu, mas o cientista, o professor, ele sempre tinha o método de responder, a forma. Hoje, esse método talvez não funcione tão bem. Não é mais conta tanto, não é, professor? É muito interessante. A questão da universidade. Eu tenho refletido, de alguma forma, sobre a questão da universidade do século XXI, porque há três campos diferentes. O primeiro é qual é o papel da universidade enquanto instituição relacionada com o conhecimento, como casa do conhecimento, que eventualmente já não seja esse o caminho que foi seguido. Por culpa de todos os stakeholders, portanto, de todas as partes implicadas, mas o que é certo é que a universidade hoje em dia já não é um espaço plural daquilo a que nós podemos chamar o contraditório. Já começa a ser difícil encontrar na universidade a existência de contraditórios. Se analisarmos, de alguma forma, muito daquilo que é o trabalho numa dada escola, nós verificamos que a linha do pensamento é muito homogénea. Não há a possibilidade, ou não é muito comum, vermos dentro de uma mesma escola diferentes linhas de pensamento que debatem as ideias como um processo natural de crescimento. Esse é um aspecto em relação ao conhecimento. E depois, claro, que o valor do ponto de vista daquilo que é a escola para os alunos, que é para eles próprios formarem o seu pensamento, tem aí alguns problemas. Mas mais interessante que isso é que muito disso não é nem contra nem a favor dos professores. Isto é, os professores são os primeiros a terem consciência, porque se renovam, não é? Ser professor tem essa grande característica de uma pessoa se renovar todos os anos, não é? Todos os anos vamos ficando um ano mais velho, mas vamos lidando sempre com pessoas da mesma idade. Portanto, esse processo de relação temporal, portanto, de alguma forma detectamos as mudanças naturais do tempo. A questão tem a ver com a organização da escola. E a organização da escola ainda é muito por uma questão de modelo, de sustentabilidade, também das tutelas que existem, quer ao nível da universidade, quer ao nível dos estados, da organização em sala de aula. Sala de aula foi um espaço central, principalmente quando nós precisávamos de transmitir conhecimento, mas hoje em dia é um espaço satélite na forma como nós organizamos, ou devemos organizar, a aprendizagem, o percurso de aprendizagem que deve ser, tem o currículo oculto, tem a participação em ações, nomeadamente voluntariado, tem um conjunto de atividades que de alguma forma moldam o crescimento da pessoa e o aceleram. Curiosamente, só assim é que nós podemos ter cursos em menos tempo, portanto, porque são mais intensivos e grande parte do papel de molde que o professor depois pode, como se fosse barro, moldar e fazer à sua imagem as pessoas, faz cada vez menos sentido, porque nós verdadeiramente não sabemos quais vão ser as profissões nos próximos 3, 4 anos, quanto mais para a frente. Portanto, há esse ponto e outro também que é muito interessante, é por causa do espaço e tempo do digital, esta nova reinvenção do que é o tempo, tabular os professores, ou o esforço dos professores, em sala de aula e por hora de aula, é claramente tabulá-los por aquilo que eles fazem de menos nobre, que é parte de transmissão, aquilo que são os conteúdos, que é a discussão, que é a tutela e a tutela de conteúdos, de coração, de animação, de contar a experiência, de fazer e de animar projetos, portanto, tudo aquilo que é exterior, as orientações, tudo isso é considerado como algo de complementar e não de central ao processo. Portanto, de algum modo, os professores são vítimas, tal como os alunos, de uma mudança que tem de ser de cima para baixo. Muitas universidades já estão fazendo essa mudança de modelo, com modelos em que o professor não é mais o mediador, ou o que detém o conhecimento, fazendo mais trabalhos em grupo, atividades outras, etc., como o professor alugou. Mas ainda aí é uma questão que é uma fase de transição, e nessa transição a questão que ainda domina, digamos assim, é esse lado do aluno, hoje, ele tem que enxergar um propósito naquilo que ele está aprendendo. Alguns aceitam você cursar uma disciplina X ou Y que está na grade lá e não vai te servir para nada. Outros não, muitos não aceitam, mudam de curso rapidamente ou saem do curso. Então, é algo que está se vendo aí nas estatísticas e não se tem uma solução. A própria educação ou aprendizagem, falando melhor, nesse modelo novo, digamos, de sociedade em rede, que não é mais centrada em algumas hierarquias e alguns modos, é uma coisa espalhada, a aprendizagem é a vida toda, não tem mais, quase ninguém mais. Hoje tem aquela ideia de eu vou ter um emprego, em muitos países, alguns ainda mantêm isso, eu vou ter um emprego, vou viver a minha vida ali de forma linear e vai dar tudo certo. Isso não tem mais, eu tenho que estar continuamente aprendendo, desaprendendo, reaprendendo e de que forma? Interagindo. A aprendizagem é muito maior na interação entre pessoas e grupos e até pela diversidade que a gente tem cada vez maior nesses grupos do que em um conteúdo. Sim. Tem essa questão dessa descentralização da técnica, vamos pensar assim. Eu, se calhar, voltava a falar. Acho que há aqui duas questões que são importantes e eu discordo muito em responsabilizar os professores. Nós, quem é o cliente da universidade? Quem é que pode ser o cliente da universidade? Essencialmente a sociedade e a preservação do conhecimento. E deste ponto de vista intergeracional há responsabilidades grandes. Logo, a questão da universidade e a questão de todas estas transformações exigem uma liderança forte que é para ser estruturada. Para não ser um processo ad hoc, onde nós utilizamos as metodologias ativas e fazemos aquilo que no futebol se chama chotaco-pé que está mais à mão. Jogar a equipa exige que as universidades tenham uma visão, tenham um propósito, tenham causas. E essas causas é que são o cimento que é para depois, eventualmente, tem como uma das consequências, também aqui falou e eu acho que é muito pertinente, até porque impacta a questão da sustentabilidade das universidades e da própria sociedade e até questiona até que ponto é que é o seu papel, tem a ver com a evasão. Nós hoje em dia temos muita gente jovem que desiste dos cursos, são bons alunos no ensino médio, mas que vão para a universidade e ao fim das primeiras experiências sentem-se perdidos e desistem. E isso tem muito a ver com a falta de respostas que a universidade não consegue dar e que exigem aos alunos um processo também de facilitação que passa por um choque de realidade. Aí eu discordo porque precisamos de lideranças fortes, isso tem que ser por lideranças fortes, e discordo muitas vezes a dizer que as metodologias ativas não são soluções. Eventualmente, algum choque de realidade, no sentido de que o trabalho dói, que a aprendizagem não é um jogo de facilitação, mas de profundidade, vai tornar muito mais satisfatório o processo. Isto é, é um choque muito grande, é muito necessário, e eu acho que os primeiros a encarar de uma forma satisfatória o processo e a agradecer são os próprios alunos. E, curiosamente, eu acho que nós vamos num sentido inverso, até porque a exposição politicamente correta, o risco de fazer uma avaliação mais certificada ou um processo mais intrusivo é muito mais complexo. Ora, o fecho quer da evasão, quer destas questões de uma maior disciplina de aprendizagem, portanto, impondo um conjunto de cadeiras onde tem que haver exposição, porque tem que haver conceitos. Portanto, não podemos ficar no campo das ideias, temos que estar no campo dos conceitos, exige lideranças fortes e escolhas. Ora, isso é, nos termos em que correm, complicado. Portanto, é fácil de enunciarmos, mas quem tem responsabilidades nestas áreas é um jogo de aposta difícil. É por isso que as políticas públicas e uma decisão estratégica sobre aquilo que é o papel da universidade, que trata de ser diverso do que era no tempo da transmissão, no tempo da casa de conhecimento, é importante. Outra coisa são as metodologias ativas, que são muito interessantes e que são muito mais interessantes para aquilo que eu chamo as unidades de carbono atuais, para as pessoas atuais, não é? Portanto, para os milénios, aqueles que já entraram no mercado de trabalho, têm 34 anos, mas que ainda, alguns ainda estão na universidade, estão para a universidade. Operam de uma forma completamente diferente. É fantástico ver como, eventualmente, a relação com eles, com a tecnologia, já não é pela tecnologia, mas pelo digital. Eles têm uma relação com o espaço-tempo completamente diferente. E uma disponibilidade que é para ouvir coisas concretas e resultados, ou seja, eles conseguem perceber a diferença, não só entre a eficiência, que é tirar o melhor partido dos recursos, e a eficácia, que é responder a objetivos, mas a efetividade, que é a concretização dessa eficácia, quando e onde é mais adequado. E essa realidade, para as gerações mais antigas, é muito complicada. Somos mais celorandes, somos mais negociadores, mais lentos e menos competentes de lidar com o digital. As metodologias ativas aproximam-nos, porque se é verdade que isso é assim, eu penso que também, aqueles que são mais velhos, têm não só mais experiência, com mais conhecimento, porque têm mais tempo. Há aceleradores de tempo, há exceções, mas a natureza humana diz-nos que, eventualmente, a maturidade é um fator importante, que é um aspecto... Aí tem um questionamento aí para a discussão, se nessa nova era, vamos chamar assim, a gente está perdendo a figura do especialista. Passou a ser o Dr. Google, para muita gente... É essa questão da descentralidade da técnica, que eu estava testando, que antes era um espaço onde se aprendia... Está-se perdendo, realmente, esse especialista, ou é só uma impressão? Acho que é a questão de um bate entre os modelos, talvez. Não precisa mais de especialistas, de repente. Nós precisamos de quem opera as técnicas, mas quem perceba porque as possa e quando as possa utilizar. Faz lembrar a estatística. Todos nós conhecemos esse diabo da matemática, que é a estatística, não é? Que há quem chame... Nós estruturamos os dados e eles confessam tudo aquilo que nós quisermos, não é? Portanto, é uma espécie de inquisição sobre os números que se chama a estatística. Nós conseguimos dizer e torturá-los para dizer. O que é certo é que todos nós conseguimos perceber a técnica, mas não conseguimos, muitas vezes, saber qual a técnica a aplicar. E o especialista faz sentido nesse processo. O que acontece é que as especialidades e as técnicas sucedem, se não são a um ritmo maior. Como nós, para sermos bons especialistas, temos que viver no espaço dos conceitos primeiro. E aí há uma inversão muito grande. E há uma ironia muito grande. Quando a tecnologia era algo que tinha muito a ver com a ciência aplicada, hoje em dia é cada vez mais essencial nós termos conceitos sólidos, que é para uma aplicação competente da técnica. Nesse sentido, o que nós vamos ver é alguém que viveu o seu percurso entre técnicas, tornando-se a tempos especialista porque se saturou de conhecimento na área e deixando-lhe o ser no momento seguinte. Portanto, há aqui um processo muito mais discreto no sentido computacional do termo. Que horas somos, horas deixamos de ser para voltarmos a ser. Portanto, há aqui transformações interessantes e que colocam até em causa algumas das hierarquias. Não sei se posso dizer isto, mas é muito interessante percebermos que tomarmos a Igreja e a estrutura, portanto, da Igreja Católica Apostol Romana, que os dois mil anos, se nós observarmos bem, é uma instituição que começou por ter a vertente da fé, que ainda a mantém, a vertente do conhecimento, que vai dos ministérios e das universidades católicas, e a vertente militar com algumas ordens militares, nomeadamente templários, ordem de Cristo, algumas que até que os portugueses tinham alguma relação especial. O que é certo é que o modelo de hierarquia que a Igreja ainda hoje em dia contém é o modelo que tem as universidades. E isso nós observarmos bem. Eu sou professor catedrático, depois, entre os professores catedráticos que são os cardeais, têm que ter a agregação para esse efeito, que é a habilitação dos homens. Eu penso que têm um processo semelhante aqui de especialização. Têm os bispos auxiliares, não é? Nós também temos pessoas auxiliares. Os bispos assistentes e, por aí, portanto, há esta hierarquia. Tal como o general, não é? Os oficiais generais, portanto, não é por acaso. Portanto, esse é o nosso modelo das hierarquias do comando e controle. O que é muito interessante é que neste processo de desfazer das estruturas, nós vimos que, por exemplo, nas instituições militares na Europa, há aquilo que chamam as forças mistas e combinadas. Isto é, com os fias que não são necessariamente do mesmo ramo ou de especialidade do exército, e mistas no sentido em que são aerotransportadas. Portanto, têm valências diferentes. Portanto, há aqui um desfazer das hierarquias. E não é por acaso que o Papa Francisco, sendo um jesuíta, assumiu a Igreja, está num processo de transformação da própria hierarquia. A Universidade tentou fazer isso na Europa com o processo de Bolónia e teve fortes resistências, não é? Portanto, esta transformação é muito complicada, mas ela está em curso. Só que, no contexto das Universidades, há aqui a confluência de várias situações. Uma, os alunos, que são novos e que a maturidade, portanto, ao comprimirmos o tempo, nós exigimos aos alunos uma intensidade maior. O que nós sabemos hoje em dia é que a Universidade tem movimento contrário, que é que a aprendizagem ao longo da vida leva as pessoas a trabalhar e irem novamente à Universidade, num tempo onde a intensidade tem que ser repartida por outras atividades. Quando eu tenho tempo para essa disponibilidade total, eu sou demasiadamente novo e eu preciso de tempo de maturação para perceber as coisas. Eu, como professor, aprendi mais como aluno e percebi as oportunidades perdidas que tive como aluno. Eu acho que todos nós percebemos. Todos acabam, de alguma forma. A questão das mitologias ativas são um remédio para as dores. Para as dores de crescimento, mas elas têm que existir. E nós temos que ter enquadramento. Enquadramento é institucional e é de liderança. Era essa a ideia que eu acho que quem lidera uma Universidade não pode deixar de ter esse papel, sequer ter um papel ativo, um papel importante, só que tem que ser reinventada no sentido de capturar e dar uma causa e uma forma às pessoas que ganhem maturidade com uma intensidade maior. E isso não acontece se eles estiverem em um ambiente passivo, que é a sala de aula. Como que a gente pode pensar que a Universidade pode auxiliar o cidadão, vamos pensar assim, a, digamos, lidar com esse mundo de informação, com esse mundo de rede? Como a Universidade pode pensar uma espécie de extensão digital, onde ela pode, digamos, organizar esses fluxos ou ter, enfim, um papel reflexivo sobre isso, fazer com que o cidadão pense melhor naquilo que ele está fazendo ou, enfim, na sua situação enquanto pessoa? E aí entra uma questão que ele colocou já, que pode desenvolver, que o mundo está em transformação, basicamente, capitaneado pelas empresas. As empresas têm os dados, a maior parte dos dados hoje, usam isso para manter esse ecossistema do mercado cada vez mais sustentável, digamos assim. De um lado, os governos tentam reagir, vamos, digamos, nessa questão especificamente dos dados. E a Universidade, no meu entendimento, ela ainda está fora dessa, não só a Universidade, mas outras estruturas que têm uma hierarquia ainda a ser destruída e reconstruída, ela está fora desse jogo. Mesmo no caos, assim, da Universidade, que tem essa questão da mudança, mas como que ela pode servir, de repente, de um pólo de reflexão? Então, aí a questão é que ela, como é que ela entra nesse jogo? Com um propósito, uma causa, mostrando que a ciência, o método, o controverso, ele tem que ter um espaço nesse mundo pragmático que hoje é controlado por empresas e governos. Isto é muito importante, porque se nós pensarmos no contexto do mundo empresarial, portanto, hoje em dia temos, até no Brasil, há o setor estatal, o setor empresarial, e até há o setor 2,5, que é o terceiro setor do voluntariado, portanto, que aliás é muito interessante do ponto de vista da arrecadação dos impostos, é mais atrativo até que o empresarial. Podemos, pois, falar disso, mas de algum modo é muito interessante perceber que a Universidade, normalmente nós, para ajudarmos outros, temos de nos resolver a nós próprios. Penso que a Universidade tem que encontrar o seu espaço, o seu espaço, mas o seu espaço, aquele espaço que é necessário para a sociedade é precisamente esta preservação de uma identidade e um espaço de discussão que não é enviesado. Isto é, que não tem um propósito económico ou um propósito ideológico associado. Ou seja, um espaço de confrontação de ideias, mas baseado em conceitos. Lá está com a parte da cultura científica. Porque aí nós conseguimos sempre ter um local, um filtro, uma forma em que nós confrontamos num ecossistema que seja útil e somos mediadores, somos a Universidade, estou aqui num papel de professor universitário, mas somos mediadores de um processo, de uma espécie de espaço de discussão sem compromissos. E hoje em dia a nossa sociedade tem muita falta desses espaços que são sem compromissos, onde não há uma agenda ou política, ou ideológica, ou económica. E esse espaço é um espaço onde as pessoas se podem ouvir. Ora, a Universidade tem esse papel na sociedade, ou devia ter esse papel na sociedade, ser um encontro de partes, mas sempre com uma lenta interpretativa da realidade, que seja exata, seja cultura científica. O que não quer dizer que não tenha humanismo, não é isso. É rigorosa no sentido que coloca as partes em confronto, mas comparando-as e não sobrepondo-as. E eu penso que se a Universidade souber interpretar esse papel, vai fazer uma sociedade muito mais evoluída, porque cria-se cidadãos, primeira, que são aqueles que têm capacidade de intervir e de somar do ponto de vista social. Portanto, essa aí é a parte clara. Agora, a parte obscura é como se chega lá. É como se chega lá. Sim, sim. Enunciar é uma coisa, mas a outra é executar, vamos dizer assim. Tem uma questão interessante que o professor colocou ali, que é essa necessidade, digamos, de se ter uma liderança, e que essa liderança venha de um governo, por exemplo, que saiba, digamos, sabiamente colocar as suas políticas públicas em prol desse desenvolvimento, dessa reflexão. Há sempre uma agenda. Felizmente, a decisão política é de um nível hierárquico que a decisão racional. Se nós tomássemos decisões racionais, chegaríamos a um ponto em que não tomávamos decisão nenhuma porque faltam recursos ou estamos perante um dilema. E é por isso que é importante a decisão política, que é dizer, arbitrariamente, que seguimos num dado caminho. Ora, para essa decisão ter uma lente razoável e até alguma coerência que possa projetar a futuro, fazer e não anular-se, decisão política anular-se, nós temos as políticas públicas. Precisamente o espaço de discussão da política pública, da formação de política pública mais isento, que interessa ao próprio poder político, porque ele, numa democracia, naquelas em que nós vivemos, vai-se renovando, vai-se alternando, é precisamente um papel que pode ficar muito bem à universidade. Se a universidade souber interpretar, é claro. Sim, sim. Aqui, no contexto brasileiro, a gente vive um papel de descrédito muito maior da universidade do que no contexto brasileiro. A desconfiança, o falta de confiança nas instituições é mundial e não é só na universidade, em relação a todas as outras. Sim, sim, com certeza. O professor estava até citando. As instituições são, em grande parte, hierárquicas, baseiam-se no comando e controle, na autoridade, e no mundo em rede, nós temos que ter governança, temos que ter, compartilhar poderes de uma forma muito mais aberta. Logo, ainda mais importante, torna os esquemas de regulação e de políticas públicas. Num espaço global, onde, eventualmente, há aqui os Estados-nação que estão a tentar reconquistar o seu espaço, não está fácil também para eles. E as multinacionais têm uma capacidade de influência muito grande. Eu penso que é uma fase de transição. Naturalmente, haverá locais onde as comunidades vão emergir com propostas que acabam por equilibrar e formar políticas públicas que são interessantes. Por exemplo, aqui no Brasil, uma coisa muito simples. Eu só conheço duas cidades, que é Porto Alegre e Curitiba. Portanto, Curitiba tem, claramente, uma organização de espaços e uma forma de estar que mostra como políticas públicas, como é possível fazer diferente de muitas outras cidades no Brasil. E, curiosamente, muitas das boas práticas que são aqui tomadas foram exportadas para o resto do mundo. Eu gostaria de chamar a atenção, colocar em questão aqui esse contexto latino-americano, que muitas vezes ele é feito dessas descontinuidades, esse papel globalizante que tanto se falou, que tanto se debateu no passado, ainda se debate até hoje. Ele, de alguma maneira, cria, ao mesmo tempo que você tem essa concentração de informação ou de poder, ao mesmo tempo você cria desigualdades muito grandes. E a América Latina é muito conhecida por esse estar sempre a caminho de, uma narratividade de um dia chegaremos lá. Então, eu gostaria que o professor, enfim, flitisse um pouco isso com essa visão da Europa que o professor tem. É interessante pensar. Pode ser dito de duas formas completamente diferentes. A primeira é a importância que tem o estilo de inclusão que nós patrocinamos. A inclusão das minorias ou a inclusão aos interessados. O que é que eu quero? É quase que uma proposta neoliberal. E que tem a ver com o seguinte. Se nós tivermos como propósito a inclusão forçada por regulamentos ou por políticas públicas que expressamente definam cotas, definam procedimentos determinados, nós estamos a enviesar aquilo que é o natural crescimento da Europa. O que nós temos que criar é condições de inclusão, mas inclusão positiva. Aqui, há 20 anos atrás, nós combatíamos a exclusão e fizemos um salto muito interessante que é para deixar de falar em exclusão, para falar em inclusão. Agora temos que fazer um salto que é para não observar e não segregar as pessoas que incluímos ou retolá-las, mas sim criar as condições para que essa inclusão seja. Portanto, é uma inclusão 2.0, que é interessante e que eu acho que é melhor conseguida na Europa por efeitos também daquilo que é o outro lado, que é um grande investimento na redistribuição de valor e, portanto, na diminuição da diferença de renda, não é? E na capacidade que nós temos de investir em educação. Quanto mais de nós partilharmos conceitos, mais fácil é compreendermos e sermos tolerantes, não é? E respeitarmos, não é? Portanto, a parte mais interessante da tolerância é o respeito, não é? E a admiração. É aquilo que nós descobrimos de positivo, que é aquela que, curiosamente, por isso é que eu digo que muitas vezes nós falamos a inclusão, mas ainda estamos a pensar na exclusão, porque como não partilhamos conceitos, não partilhamos referenciais, nós não compreendemos. O ponto crucial que eu estou colocando aí é que a questão fundamental é a informação. No momento em que a pessoa percebe que ela está trabalhando com a informação verídica e que está sendo usada de uma forma bem intencionada, visando o bem comum, etc., ela passa a confiar naquela instituição. E não é o que a gente tem hoje em lugar nenhum do mundo. E muitas vezes o interesse é que não se tenha acesso a essa informação. Não, total, o interesse é que não se tenha. Então é uma sinuca de bico, como a gente diz aqui no Brasil. É um ponto que você não tem saída. Agora eu estava lendo um relatório do Fórum Econômico Mundial justamente sobre a forma, eles fizeram várias pesquisas, entrevistas, etc., e propuseram formas e ações de criar uma colaboração dos dados entre empresa pública, entre empresa privada e governos, para que esses dados, respeitando as questões de segurança, de éticas, etc., eles possam ser usados para o bem comum de toda a humanidade. de toda a terra. E não é uma... É uma questão bem complicada, mas que passa também pela tecnologia, a questão da rede. Hoje a gente pensa na internet, a gente está usando internet, são servidores, milhões de servidores interconectados, mas 90 ou sei lá quantos por cento de servidores são do Facebook, do Google. Então, que internet é essa? A internet deles, que a gente usa. Não é a internet nossa lá de 1995, que o servidor era anônimo, tinha milhares e ninguém precisava saber quem era o dono. Então, isso aí mudou. Então, essa infraestrutura, da própria conexão por onde os dados transitam, hoje ela está sendo uma questão crítica, que os governos estão brigando, digamos assim, contra as empresas para manter um certo controle, mas como o professor colocou, há um tempo, há um mês atrás, o próprio governo também não deve ser ele, o controlador, porque ele vai também acabar um dia usando isso, pensando nele próprio. Então, é uma situação bem crítica. E é cada vez mais, acho que mais pessoas estão percebendo essa realidade, da falta de transparência da informação que leva a todo o resto. Permita-me concordar discordando. Mas antes gostava de dizer o seguinte, sobre os latinos, e nós também somos latinos, que há muitos dos nossos feitos que são qualidades, do ponto de vista criativos, e eventualmente no registro que nós vamos ter futuro, ou da inovação, a criatividade, o empreendedorismo, e muito daquilo que nós chamamos em rascança, e que chama-se jeitinho brasileiro, é muito mais resiliente e muito mais necessário do que uma racionalidade maior, muito luterana, portanto, que existe no Norte da Europa. Não é necessariamente nem bom, nem correto, dizer isso. E, por outro lado, como seria espantoso se nós tivéssemos, porque nós estamos a comparar, níveis de literacia e de competência e de cultura científica diferentes, não é? Porque, se nós compararmos os 10% daqueles que se têm uma literacia equivalente, provavelmente não há grandes diferenças, se é que não são até positivas, não é? Pelas características, como nós vemos, na forma de liderança, temos a quantidade de brasileiros e portugueses que no mundo se destacam, em função dos seus números, poderá ser interessante. Nós, muitas vezes, por exemplo, quer na língua da utilização do português, quer no bloco com os castelhanos, acho que subestimamos de uma forma muito significativa, em parte, porque não temos essa visão estratégica e planeada, não é? E coerente entre ciclos políticos mais alargados que têm ido contra nós. Portanto, aí também é uma primeira discordância. A segunda discordância que eu penso que é interessante, que é, e a questão, eu concordo, mas eu acho que o mais importante são as pessoas. Isto é, o grande potencial são as pessoas e o talento que se faz. E a forma de captura desse talento e da organização de valor pelas plataformas digitais, que é um problema que hoje em dia até o poder político já se apercebeu, daí as leis de proteção de dados, etc., tem a ver pelo valor zero da informação e pelos dados e a importância que os dados têm. Se há um ativo importante hoje em dia no mundo, o novo petróleo, como a Times aqui há uns anos diz, são os dados. E nessa perspectiva, um dos ativos muito importantes que um Estado-nação tem são os dados. E não é por acaso que os alemães fizeram o Regulamento de Geral de Proteção de Dados no contexto da Europa que isso é uma grande batalha de colocação contra a questão do Facebook e do Google, principalmente esses dois que têm uma relação, depois nós podemos falar se houver tempo. mas o que é interessante e gostaria de frisar é que discordo que a informação seja importante, discordo que os dados não tenham que ser regulados e há uma informação, há um ponto que vai determinar a capacidade de soberania quer individual, quer dos grupos, empresas, quer das comunidades, quer da sociedade e a sociedade brasileira, portuguesa, portanto, nação, ou europeia, ou sul-americana, portanto, dos círculos que entendermos e que têm a ver com a proteção dos dados. Alguns dados constituem um ativo de tal maneira importante que provavelmente nós vamos ter que pensar duas vezes no que vamos fazer para eles, aquilo que chamamos os dados sensíveis, porque a tecnologia que existe coloca em causa mesmo os nossos regimes. Há um autor muito conhecido que é o Harari, provavelmente bem que é um historiador judeu, que diz algo muito interessante sobre as eleições, a democracia, os regimes democráticos funcionam num sentido que não é o sentido racional. Portanto, eventualmente, e desculpe-se a ousadia, alguém como eu que tem um doutoramento, um pós-doutoramento, que tem um conjunto de formação acumulada, poderia, se fosse a questão racional, ter dois votos ou três votos como tem no futebol os antigos sócios, mas isso não é assim. Porquê? Porque o que está em causa não é a nossa competência e a irracionalidade como elemento da sociedade, o que está em causa é a ideia emocional que, em conjunto, nós partilhamos de valores. O que acontece é que, pela primeira vez, nos regimes democráticos estão-se a confrontar com algo que tem a ver com tecnologias manipulação da emoção e que perturbam aquilo que era a recolha daquilo que são os valores comuns. E esse tipo de questão é uma questão que está no nível de informação e que mostra a necessidade de regularmos os sistemas. Professores, agradeço a presença de vocês no programa aqui hoje para debater esses temas. Lembrando que nas descrições deste vídeo você encontra mais materiais para aprofundar os temas que discutimos aqui hoje. O UFPR especial de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode sempre rever esse e outros programas produzidos pela equipe da UFPR TV nos endereços que aparecem na sua tela. Agradecemos muito a sua audiência e até mais! a sua audiência e a sua audiência e a sua audiência Obrigado.